Olá pessoal, Yosef Santos aqui, Repensando para Crescer e Inovar. E hoje o assunto é transformação digital. E de onde veio isso? Por que está todo mundo falando em transformação digital? Eu tenho um treinamento com mais de 100 slides, é muito conteúdo, muito mesmo. E eu separei alguns pontos aqui para esse módulo gratuito que eu estou compartilhando com vocês. E um dos pontos que eu queria citar de forma bem resumida é sobre a transformação digital. O que é? De onde surgiu? Por que tanto a gente está falando disso? E aí se a gente parar para observar toda a revolução industrial que aconteceu no mundo, na primeira, segunda, terceira, e chegamos na quarta, que é a fusão do mundo físico com digital e biológico, enfim, tem toda essa fusão que traz muito movimento. Então a quarta revolução industrial, ela é o digital. Então por isso que a gente tem ouvido tantas pessoas falarem de transformação digital. É a mudança da terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial. E o seu negócio não pode ficar de fora dessa. E aí é importante citar que a transformação digital se apresenta de três formas, que é importante você saber. Modelos de negócios novos, ou seja, quantas lojas físicas estão passando para online também, para o digital. É basicamente uma migração do físico para o digital. Então tem essa forma da transformação digital. Tem a questão de novos produtos orientados pela tecnologia. Por exemplo, carros autônomos. Quantos já viram os carros? Tem um vídeo aí circulando nas redes sociais de uma pessoa normal na rua pedindo como se fosse um Uber. Tem um carro sem motorista, ele entra, o carro fala com ele e vai sem motorista mesmo. Faz todo o percurso e tu fica assim, meu Deus, que louco assim. Onde vamos parar assim? Isso é transformação digital. Então quando novos produtos são orientados pela tecnologia. Então esse case é bem legal contar porque de fato isso é o futuro. Nós vamos ter carros sendo dirigidos, mas sem motorista. Na verdade vão ter motorista, mas são robôs, né? Ou não necessariamente um físico ali sentado, um robô sentado ali. Mas o carro vai ter toda uma inteligência para isso. E a outra forma são as operações digitais, que é a questão de automatização. Que são ações que as empresas já estão fazendo, automatizando os processos repetitivos, automatizando processos inteligentes que têm uma lógica, que, sabe, dá para estruturar e fixar aquilo ali. E vamos lá, vamos automatizar isso e vamos evoluir nessa automatização. Então essas são as três formas da transformação digital que eu queria passar para você. E um ponto também muito importante que a transformação digital exige para nós é a reimaginação das coisas. É você repensar de fato para crescer e inovar. Você repensar para replanejar para o novo futuro, que sempre está à nossa porta. E assim ficou bem claro que a tecnologia tem um impacto transformacional no nosso dia a dia, na nossa vida. E se você tem um negócio, se você quer abrir um negócio, se você tem um time dentro de uma empresa que atua em qualquer frente, entenda, a tecnologia tem esse impacto transformacional. Vocês precisam reimaginar, vocês precisam repensar como funciona hoje o dia a dia, processos, cultura. Repense tudo, tudo o que vocês puderem repensar. Botem na mesa, discutam, criem, recriem. Isso é fazer parte da transformação digital. Eu já falei dos três modelos aqui, só recapitulando. Modelos de negócios novos, novos produtos orientados pela tecnologia, operações digitais. Então, todas essas três formas vão te ajudar a pensar e repensar em que ponto que eu posso atuar aqui dentro do negócio que eu atuo. Em que ponto que eu posso atuar na minha carreira como profissional. E isso tudo é bem positivo para a humanidade. Então, repara que quem está fazendo a disrupção digital, essa transformação com mais velocidade, são as startups. Então, você escuta muito sobre startups aí no seu dia a dia. Elas que estão trazendo essas disrupções digitais. E aí depois vem as empresas maiores, mais tradicionais de mercado e vão atrás. Um exemplo, o banco digital. Quando surgiu o banco digital, depois as tradicionais, as maiores, já dominavam o mercado, foram e implementaram o seu banco digital. O Itaú, o Bradesco, o Santander, começaram a implementar. Porque uma startup fez a disrupção digital ali, ela inovou, puxou para frente a transformação digital. As empresas mais tradicionais viram o potencial, viram como é escalável. Quanto a humanidade anseia por isso. Então, e aí em outra aula a gente vai falar muito disso, da inovação inversa, da inovação cíclica. Mas essa startup, ela, sabe, ela causou esse burburinho ali, ela trouxe, olha, é assim que as pessoas querem, é assim que as pessoas estão ansiando hoje, sabe. Estão querendo, estão desejando hoje. E aí as tradicionais foram atrás e aí muda toda a estrutura do mercado. Então, hoje nascer um banco sem ser digital, esquece. Porque a transformação digital já aconteceu. A quarta revolução industrial já está ocorrendo. Então, todos os empreendimentos estão saindo da terceira para a quarta. E você não pode ficar de fora. Você como profissional sempre está atento a esses pontos da transformação digital. O quanto que eu posso fazer meu negócio ser transformado. Então, pensa nisso. Compartilha aí nos comentários que projeto você está trabalhando. Se você está trabalhando em algum projeto. Compartilha também de que cidade você está vendo esse vídeo. Se você tem alguma notícia que você viu na TV. Algum artigo que você leu sobre transformação digital. Bota o link aí. Compartilha aí. Vamos conversar nos comentários. Eu te espero lá e até o próximo vídeo. Grande abraço.